Vamos ver, hein, meninas. Aê! Vou mandar outro link pra vocês do YouTube. Calminha. Aqui, ó. Vamos. Acho que é um novo, tá, gente? Ó. Comecei tudo de novo. Não sei porquê. Deu algum problema nessa transmissão e a gente vai começar tudo de novo. Mas fica aí que vai ter live. Aguenta a mão. Vai ter live. Aí, agora vou mandar outro. Aqui. Vamos lá, colar. Aí, ó. Outro link. Tô mandando pras meninas aqui que são do grupo, pra elas poderem seguir, tá? Ó, lá. Pronto. Vamos ver se agora dá certo, né? Enquanto isso, ó. Vamos esperar elas aqui, que elas vão aparecer. Tenho certeza. Vamos lá. Então, pessoal. Eu tive algumas pessoas que foi a Jane Silva. Ela pediu... Ela quer comprar a revista. Eu já coloquei lá na descrição desse vídeo, que agora eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Mas eu colo lá na descrição do vídeo, o contato do suporte. Aliás, na descrição do nosso vídeo, gente, tem... Wesley, agora tá com som. Valeu, Wesley! Chama as meninas pra mim, Wesley, porque sumiu todo mundo. Voltou. Laurinha tá chegando. Isso aí. Não sei o que aconteceu com a transmissão. Eu tive que refazer tudo de novo, rapidinho. Ainda bem que eu consegui, né? Então, vamos lá. Outra pergunta foi a Vânia. Vânia Luz, ela perguntou assim. A impermeabilização, eu tenho que fazer na frente ou atrás da peça, né? Olha, às vezes as pessoas confundem. Tudo bem, ó. Tá chegando a Maria Epifânia, a Elinita, a Laurinha, Wesley. Chama mais o pessoal aí, porque eu que estraguei um negócio aqui. Deve ter sido, né? Então, olha só. A impermeabilização, às vezes as pessoas confundem a impermeabilização com a resina que você passa por debaixo do tapete, tá? Então, vamos falar assim, ó. Impermeabilização de almofadas. Qual é o sentido de fazer a impermeabilização? Oi, Sônia. Tudo bom? Eu já já vou mostrar pra vocês alguns trabalhos que algumas alunas fizeram. Inclusive, um painel desse aqui que eu ensinei no canal da Rô. Gente, ficou lindo o painel da Elzinha. Acho que é isso mesmo. Então, vamos lá. Qual o sentido de você impermeabilizar? Não é pra não dar bolinha e não sujar? Então, você tem que impermeabilizar o lado direito da peça, certo? Seja almofada, seja bolsa. A impermeabilização é para reter a sujeira e a lã não ficar soltando aquelas fibras. E aí, à medida que ela vai roçando na roupa da gente, em alguns lugares, vai dando bolinha. Então, a impermeabilização é do lado direito de qualquer peça. Agora, se você vai resinar um tapete com o intuito de ele não escorregar, de ele ficar preso no chão, aí é o lado de baixo do tapete que você vai resinar pra que ele não deslize, né? Pra evitar acidentes dentro de casa. Tem gente que odeia tapete, que nem tem tapete por causa disso. Mas é possível você ter um tapete bacana que não escorregue. No bordando com arroz, eu ensino a impermeabilizar o tapete, parte superior, a parte que vai ficar exposta, que é pra não pegar sujeira, não dar bolinha. E também ensino a fazer uma... a colar ali uma proteção, que é uma proteção de borracha, né? Pra que o tapete não escorregue, tá? Bem bacana as aulas. Espero ter conseguido responder, Vânia, a sua pergunta. Chegou mais gente. Aline, Leisa, tudo bem? Vera Lúcia, a Luísa... Pode chamar as meninas lá. A aula hoje é boa. Jandira. A Jandira Ferreira, ela disse que amou a almofada de maio. Ela tá falando do clube do Bardiello, né? Que foi a de maio. Eu tô até fazendo outra, vocês já viram, né? Contei pra vocês que eu bordei essa daqui, ó. Eu fiz essa, né? Realmente ficou maravilhosa, gente. Essas cores, então, eu vou falar pra vocês, eu amei. Gostei demais. Só que quando eu tava gravando pra vocês as aulas, eu errei na gravação. Eu não sei se eu perdi a gravação. Se na hora eu achei que tava gravando e, na verdade, não gravou. O que que eu tive que fazer? Eu tive que começar do zero e fazer uma outra almofada. Então, eu vou ficar com duas iguais. Eu não vou desperdiçar essa daqui e deixá-la no meio do caminho, né? Eu vou terminar, vou fazer. E eu vou presentear alguém, com toda certeza, né? A Helena Santos, ela perguntou se o Bardiello pode ser bordado na talagarça. Sim, o Bardiello, ele surgiu. Ele não surgiu na talagarça. O Bardiello, ele surgiu em... Certamente na juta. Que são aqueles panos de saco, né? Que é aquele pano de sacaria. De sacaria é até mais fino. Mas são sacos que antigamente as pessoas usavam pra guardar os mantimentos. Eram bem grossos mesmo. Então, surgiu aí. Porque fazendo a contagem dos buraquinhos direitinho, você consegue transformar aquele pano de saco que seria jogado fora em uma peça incrível, né? Então, gente... Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Boa tarde, Rô. Meninas do bordado. É o Sione. Tudo bom, Sione? A Luísa. Amei as cores. A Sônia. Boa tarde. Gente, realmente, as cores ficaram lindas, né? Essa é uma das vantagens de você primeiramente fazer o gráfico desenhando no computador. Ontem mesmo eu fiz um gráfico que eu não gostei das cores. Na verdade, achei horrível. Aí, o que eu fiz? Eu mudei tudo. Né? Eu consigo programar aqui. Eu mudei todas as cores. E aí, eu consigo antes... Antes de mostrar pra vocês, antes de fazer no... Porque já pensou? Você bordar tudo pra ver se vai ficar bom e depois não ficar? Então, é preferível que você faça, né? A outra Sônia, Sônia Mara, tudo bem? Então, você fazendo no computador, você tem condições de ver se as cores ficaram bacanas ou não. E eu fiz aqui, pra mim, eu tenho umas... Já as cores, de acordo com as cores da lâmpada tapete, elas não batem muito com as cores da Anne e da Amigurumi. Até já é bom que eu vou passar uma informação pra vocês. Eu já estou bordando aqui, tô fazendo um novo curso, que vai ser o curso de toalhas, foi liberado essa semana, né? Vocês já... Muitas de vocês já adquiriram. E eu agora estou fazendo o curso, que vai ser de caminho de mesa e toalha de mesa. Oi, Tia Lana, tudo bom? E eu já percebi, gente, que vocês têm uma preferência enorme por bordar toalhas de mesa, toalhinhas, bordar a Neetamine. E aí, eu falei, gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Tem os conjuntos de cozinha, conjuntos de banheiro. Então, assim, a mente já tá, ó, comichando pra poder fazer um monte de coisa. Pessoal do Instagram, eu não tô vendo o nome de vocês direitinho. Oi, acho que é o Cláudio. É, Cláudio Kussakari. Beijo, viu? Deus abençoe a casa de vocês. Dá um abraço na Jana e no Gui. Gente, então, tá me vindo, assim, sabe? Nas ideias, né? De fazer vários pequenos cursos. Como, por exemplo, um curso de batas, né? Eu já falei com vocês, já comprei o tecido. Só não consegui ter braço ainda pra fazer tudo isso. Eu queria ter mais braço, né? Com o povo, que aí ia bordar um monte de coisa. Mas também, como eu falei pra vocês, né? Esses conjuntinhos de cozinha, paninhos pra cobrir, paninho de fogão. Então, esses dias eu tava mexendo na minha água mineral. Falei, gente, fazer uma capa pra cobrir a água mineral. Fica tudo, ó, bacana. Então, no momento, eu tô fazendo o curso de caminho de mesa e toalha de mesa. E, por favor, não entrem em polvorosa. Porque é muita coisa pra eu bordar. Olha só. E olha que eu tô fazendo um caminho pequeno. Bom, eu tô fazendo assim, ó, o tamanho da Itamine é 1,40, né? Eu tô fazendo com 1,40 de comprimento. E largura eu cortei aí uns 60 centímetros. Vou mostrar pra vocês como é que está. Olha só. Deixa eu ver aqui se eu tô mostrando o lado certo. Olha. Tô mostrando dobrado, porque fica difícil mostrar ele todinho, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Olha. Olha que lindo, gente. Olha essas cores. Vou até levantar pra mostrar. Tá vendo? Ó. Que lindeza. Então, ficou com 1,40. Ó. E o que que acontece? Os gráficos que eu estou fazendo, eles vão ter esse contorno para esse curso. Eles vão ter esse contorno. E também eu tô fazendo algumas figuras que vocês vão poder bordar aqui no meio. Eu acho até que no caminho de mesa, talvez não seja interessante você bordar as figuras aqui no meio. Deixa o meio livre. Mas nas toalhas, né? Fica bem bacana você bordar no meio das toalhas. Tem alguns tecidos que são alguns quadrados, assim, que você pode bordar dentro desse quadrado, tá? A toalha de mesa. Fica bem bonito. Porque eu tô fazendo uma figura quadrada. Nem é quadrada. Tem algumas que tem forma de estrela, outras tem formas mais arredondadas, algumas mais pontiagudas. Tá ficando bem bacana, tá? Eu já fiz muitos gráficos. E aí, vou contar uma notícia para vocês de primeira mão, que a gente resolveu na reunião, eu e minha equipe, nós resolvemos que nós vamos fazer uma nova revista. Mas eu tô contando isso aqui para vocês, não é para vocês ficarem aí depois... Oh, cadê a revista? Oh, cadê a revista? Por enquanto, eu estou trabalhando nos gráficos. Quando os gráficos estiverem prontos, aí eu vou lançar este curso. E depois, então... Tchau, Lana falando maravilhoso. Depois, então, a gente passa para a revista. E a revista que eu vou lançar nova, já ficou decidido que será uma revista só de gráficos, de caminhos e toalhas de mesa. O que vocês acham? Coloca aí para mim. Quero saber se vocês vão... Estão gostando dessa ideia, né? Para a gente saber se a gente segue em frente com o projeto, tá? A Michelle está até batendo palminha. Tomara que ela goste. Coloca aí para mim, gente, se vocês acham bacana essa ideia de fazer... Eu até posso mostrar aqui para vocês alguns gráficos. Eu não preparei, não, mas eu posso abrir aqui para mostrar para vocês alguns gráficos que eu já trabalhei. Eu já tenho bastante deles prontos. Eu estou agora trabalhando nas cores, trabalhando na numeração de pontinhos, para que fique tudo perfeito para vocês. A Tia Lana está falando, excelente ideia. Então, porque eu acho que vocês gostam, né, de bordar na Itamine. Então, fica bem bacana. Eu quero... Laurinha. A Laurinha está falando que a primeira é dela. É, então, está no projeto ainda, está no forninho, mas, olha, eu prometo caprichar. Viu, Luísa? Ah, Luísa está falando boa ideia. Bacana. Então, eu vou bordar com vocês hoje um pedacinho. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar, né? Ah, não. Eu quero falar uma outra coisa, mas, a hora que virar a câmera aqui, eu quero mostrar para vocês, para quem não participou da reunião do Clube do Bardiello, eu quero contar para vocês, mostrar, na verdade, quais são os dois próximos gráficos. Que na reunião que nós fizemos no dia 25 último, né, 25 de abril, os dias estão passando tão rápidos que a gente nem sabe. A Luísa está falando que a segunda é dela. Então, nós decidimos quais serão os gráficos, qual será o gráfico que a gente vai abordar em junho e julho. Por que que houve essa decisão? Oi, Damares, tudo bom? Estava sem som, né, Damares? Isso prejudicou um pouquinho a live, mas, enfim, eu consegui consertar a tempo. Então, o que eu estava falando? Perdi. Ah, então nós vamos partir nessa de fazer os gráficos, eu estou terminando de fazer os gráficos de caminhos de mesa e toalha de mesa. Eu percebi a preferência de vocês, vocês gostam muito. E olha, a grande vantagem do bordado de Bardiello é essa diversidade, né, que a gente pode bordar. Olha aqui uma mandala, né, gente, bordada na linha, Anne, é um puxa-saco, olha que lindeza. Então, aí o que eu estou pensando? Eu vou fazer também um curso com essas pequenas coisas de cozinha, né, tipo assim, um puxa-saco, um paninho de fogão, aí vocês podem fazer o conjunto todo, caminho de mesa, né, eu acho que fica bem bacana. Bom, então eu comecei essa, a Sônia, chegou atrasada, chegou mesmo. Ó, Sônia, deixa eu te mostrar, eu sei que você vai adorar, olha, olha só, gente, e eu bordei, viu, gente, mas sabe o que eu estou fazendo? Eu estou me policiando, eu bordei assim, eu estou bordando assim, deixa eu melhorar essa câmera aqui, eu estou bordando assim, meninas, eu bordo um tempo, vou lá, faço alguma outra coisinha, hoje eu estou de vovó, se o meu netinho entrar aqui, vocês não se assustem, porque hoje ele não foi à escola, ele está um pouquinho gripadinho, deu febre, ele está aqui comigo, aí, né, a vovó, para acompanhar, pegou a gripe dele, eu também estou meio fanhosa, estou estranha, a Sônia está falando, uau, lindo, está bonito mesmo, então vocês me perdoem a voz, que está meio estranha hoje, é por isso, viu gente, eu, ele, netinho, né gente, pede cola, você não vai dar, nossa, eu abraço ele toda hora que ele quiser, então meninas, vamos lá, eu vou bordar um pouquinho disso aqui com vocês, porque eu quero mostrar para vocês, como é que, existe uma possibilidade de vocês fazerem um tipo de acabamento, só que esse tipo de acabamento, só é possível fazer quando você vai bordar com dois fios, seja na linha ou na lã, então antes de bordar, eu vou virar a câmera, o pessoal do Instagram agora, eu vou dar pausa um pouquinho, tá, só para virar e para que vocês possam acompanhar aqui, o que eu vou mostrar para vocês na tela do computador, então vou dar pausa aqui um pouquinho, vou virar, e vamos lá, né meninas, vocês que são aqui do YouTube, eu já vou mostrar para vocês, vocês vão ver direitinho, assim, deixa eu desfazer a pausa aqui, para o pessoal ver, pronto, voltei, agora eu vou mostrar aqui na telinha para vocês, meninas, vamos lá, vou mostrar para vocês primeiramente, o gráfico que nós vamos bordar, deixa eu ver se, está compartilhando gente, deixa eu ver se está, tá, ó, esse gráfico aqui, será o próximo, qual foi a dúvida, olha que lindeza gente, deixa eu aumentar um pouquinho, eu vou aumentar um pouquinho, para vocês verem como ele é bonito, olha, está vendo, ó, ele vai ser, ele vai ter uma parte de mandala, assim como foi, esse gráfico de, do último mês que nós fizemos, né, o que está valendo agora, que é o mês de maio, ele vai ter um contorno, está vendo, olha que bonito, e vai ter uma parte aqui dentro, desse quadrado, então vai ficar uma almofada, bem planejada, opa, diminuiu demais, bem bonita, e eu, por enquanto, eu só fiz essa cor, mas vocês podem também, me ajudar na escolha da cor, vocês podem colocar aí, as preferências de vocês, que eu faço conforme, a maioria quiser, tá, vou mostrar o outro, quer ver, o outro é esse aqui, esse aqui vai ser o de, junho, não, desculpa, julho, mês 7, ele é um pouco mais fácil de bordar, mas ele ficou muito bonito também, olha como ele tem um detalhe, diferente aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha, ele tem um sobe e desce, mas ele tem, eu pus um detalhe aqui, interessante, olha, que ficou parecendo assim, uma, uma coisa meio indiana, né, ficou bem bonito mesmo, tá, pronto, então, agora, eu quero mostrar para vocês, eu vou bordar primeiro, depois eu vou mostrar, os grafos que eu estou preparando, tá, vamos virar aqui, para que vocês possam ver, vou mostrar para vocês, como é que a gente faz o acabamento, quando a gente tem, olha que lindeza que está ficando isso, gente, olha, olha, Rô, quando está, quando será, que faço, tanto bordado, porque ainda não fiz quase nada, e cada vez você aparece com coisas mais bonitas, meninas, mas olha, isso aqui ainda eu vou demorar a lançar, porque tem que ter braço, né, gente, para bordar ao redor de todo o caminho de mesa, vocês sabem que eu morro de vontade de fazer uma colcha, mas, vocês sabem, gente, esse bordado aqui eu fiz com a linha Anne, tá, ó, e eu estou bordando todo com dois fios, mas já pensou uma colcha, quanto tempo eu vou levar para terminar, né, para fazer, e a gente tem que bordar um pouquinho, descansar, depois volta e borda de novo, é isso que eu tenho feito, para não ficar com dores, né, senão a gente fica com muitas dores, né, no ombro, não pode, a gente não pode, tem que ser tudo feito com prazer, tá, então, meninas, vamos lá, olha como é que acontece esse tipo de acabamento, eu vou mostrar bem de pertinho aqui para vocês, vocês vão pegar um fio bem grande, porque nós vamos bordar com dois fios, né, ó, dois fios, então, tem que ser um fio maior mesmo, tipo o dobro, o dobro do que você iria usar, tá, aí, vocês vão pegar as duas pontinhas, talvez algumas de vocês já até conheçam, né, eu vou fazer primeiro para o pessoal do YouTube, depois eu faço bem de perto para o pessoal do Instagram, tá, ó, então, eu enfiei uma pontinha, tá vendo, eu venho no mesmo sentido, e enfio a outra pontinha, bem, aqui, ó, no mesmo sentido, olha, vou mostrar para vocês, aqui, as duas pontinhas, deixa eu pôr um fundo branco, para vocês conseguirem entender, olha, as duas pontinhas, são enfiadas na agulha, no mesmo sentido, tá vendo, porque aí, o que que vai acontecer, eu vou puxar, ó, vou puxar as duas pontinhas, e a outra ponta aqui, ela vai ficar desta forma aqui, tipo uma argolinha, tá vendo, ó, uma argolinha, ó, dessa forma, agora, eu venho aqui, no meu cantinho aqui, eu venho aqui, onde eu vou bordar, vamos pegar um cantinho aqui, para a gente bordar, olha, acho que o pessoal do Instagram, vai ser um pouco difícil, de visualizar bem, o que que eu faço, vou começar por aqui, tá, só para a gente, ter uma noção aqui, ó, o ponto que eu vou bordar, é este aqui, ó, eu faço aqui, uma marquinha, que aí, quando eu virar, o meu tecido, eu vou começar pelo avesso, e vocês vão ver, que não vai ter nó nenhum, pontinha nenhuma, tá, então, eu marco aqui, qual vai ser o ponto, que eu vou bordar, vou lá no avesso, e pego os cinco buraquinhos, certo, olha, tô pegando aqui, os cinco buraquinhos, não, não, Sônia, a Sônia, tá perguntando se é talagasse, é etaminho, é etaminho, tá, olha, pronto, ficou a alcinha aqui, tá vendo, olha, alcinha, aquela alcinha que eu mostrei para vocês, eu vou passar a minha agulha dentro dela, e com isso, eu tô prendendo o meu fio, olha, pronto, prendi, tá vendo, olha, pessoal, eu passo a agulha dentro da alcinha, puxo, prendeu, agora, eu já tenho aqui um primeiro pontinho bordado, tá vendo, ó, justamente porque eu fiz o acabamento lá pelo lado de baixo, e aqui a gente vai bordando, neste caso aqui, a gente vai bordar conforme, está aqui na carreira de fora, né, vamos bordar contornando, ó, mas vocês perceberam porque que só pode ser usando dois fios? Porque eu preciso enfiar as duas pontinhas na agulha, pra conseguir fazer esse bordado aqui. Então, aqui eu tô fazendo com a linha Anne, e, por isso mesmo, eu tô mostrando pra vocês. Então, vocês que costumam bordar aí usando a lã com dois fios, vocês vão fazer a mesma coisa, só pega o dobro de lã, né, ó, ao invés de cortar, tirar um fio de um tamanho, depois cortar, tirar outro fio, você faz um fio dobrado, e aí você vai ter um avesso perfeito, olha o avesso, deixa eu mostrar aqui, onde tem muito bordado, pra vocês verem, ó, aqui já tá tudo bordado, tá vendo? Não aparece nenhum tipo de acabamento, né, tá tudo bem feitinho, então, a pontinha sobrando aqui, é só cortar, tá? Então, pessoal, vocês podem usar esse tipo de acabamento, é, na lã ou na linha, sendo com dois fios. Ah, rua, mas e quando terminar o fio, né? Porque uma hora, esse fio aqui vai acabar, aí, vocês vão fazer o acabamento, daquela forma, que eu já mostrei pra vocês, quando você vai fazer o acabamento, pelo lado direito do trabalho, você vai bordar este pontinho, bordou, leva na coluna, na mesma coluna que você tá bordando, puxa o fio, ó, e passa o fio por debaixo dos pontos bordados, bem aqui, ó. Eu não vou fazer agora, porque senão eu vou dar o acabamento aqui, eu quero dar continuidade, né? A Nilce chegou agora e tá dando boa tarde, tudo bem, Nilce? Ora, eu vou voltar aqui pra poder continuar com vocês, bordando mais um pouquinho, tá? Aí, eu sei que vocês sempre perguntam, Rô, mas eu posso bordar com um fio só? Pode bordar com um fio só, vocês, no caso, vão, é, escolher a linha que vocês querem usar, vocês podem usar, por exemplo, a amigurumi, ela, se equipara, bem próximo mesmo, a dois fios, dois fios da linha Anne, tá? Então, ao invés de usar dois fios da Anne, se vocês quiserem usar, é, um fio, da linha amigurumi, fica bacana. E se quiserem usar também, é, a linha de meadas, aí você coloca quantas meadas você achar que é necessário, pra dar uma boa cobertura, pra dar um bordado bem bonito, assim, ó. Olha que vibrante, né? Eu poderia ter feito aqui com a linha Anne, só com um fio? Com certeza. Vocês já viram toalhinhas que eu bordei com um fio, e a linha Anne, né? Inclusive, no nosso curso de toalhas, eu bordei com um fio só. E não fica feio, fica bem bacana, tá? Fica, esse aqui, ó, fica um bordado mais gordinho, tá vendo? Mais cheinho, ó, mais pesado também. Aí, você tem que ver o que que é melhor, ó, como é que você quer, se você quer um bordado mais leve, né, mais, vamos dizer assim, eu perdi a palavra, aqui mais gordinho, mais pesado, e o com o fio fica um bordado mais leve. Vamos dar uma olhada agora, então, que eu já bordei um pedacinho aqui com vocês, acho que vocês entenderam aqui a ideia de como fazer o acabamento, né? Eu vou mostrar pra vocês agora, é, o gráfico, já vou aproveitar que eu só o meu Instagram, tá aqui, viradinho assim, ó, e vou mostrar o gráfico, o gráfico, vocês vão olhando esse bordado aqui por enquanto, até eu achar o gráfico, tá? Vou procurar aqui, meninas, aqui, ó, eu vou procurar pra vocês aqui o gráfico que eu tô fazendo de canto de toalha, ó, quer ver que bacana? São muitos mesmo, ó, vou mostrar pra vocês alguns, tá? Olha, esse aqui é um deles, deixa eu ver se vocês já estão vendo aqui no YouTube, não, então não, deixa eu mostrar aqui, ó, corto esse e ponho esse, vamos lá, esse, olha, tá vendo? Sabe aquele ponto casulo? Olha que legal pra você bordar ele ao redor da sua toalha de mesa, fica bacana, né? E é isso que eu tava falando pra vocês, eu tô fazendo algumas figuras, olha essa figura central, tá aqui, pra vocês colocarem no meio da sua toalha de mesa, vocês podem bordar bem no ponto central, e depois bordar mais algumas, né? Sempre centralizando a figura pra ficar bacana, tá? Então, o gráfico vai chegar pra vocês assim, ó, com esta, com o canto bem feitinho, tá vendo? O canto aqui que bacana, bem trabalhado, mas tem uns aqui, deixa eu mostrar uns que eu terminei esses dias, deixa eu ver, acho que foi esse aqui, ó, vou mostrar esse pra vocês, olha que lindeza, tá demorando um pouquinho, olha gente, que coisa mais linda, olha, opa, foi demais, né? Olha, que lindo que vai ficar isso, imagina uma toalha de mesa, bordada com esse ponto ao redor, olha isso, aqui no meio da toalha, você pode pôr isso daqui, então é nisso que eu tô trabalhando agora, fazendo estes gráficos pra vocês, pra que a gente possa ter um, uma coisa bem feita, bem bacana mesmo, tá difícil, né, pessoal do YouTube, enxergar, porque o Instagram tá dando um reflexo, tô vendo aqui, não tá ficando muito bacana, infelizmente, mas enfim gente, então, vou fechar aqui, vou voltar pra mim, aí, pessoal do Instagram, vamos voltar, e tá caindo aqui a maior chuvinha, gente, vamos lá, vamos voltar aqui, voltei, deixa eu ver os comentários, o que que vocês estão falando, mostra por inteiro, eu não mostrei não, mostrei, o que que seria por inteiro, Nilze, que trabalho mais lindo, qual o trabalho, Nilze, esse daqui, ó, todos os gráficos, vão ter esse cantinho, bem feito, o que que acontece, gente, pra você trabalhar, em, caminhos de mesa, por que que eu falei hoje, pra vocês, dessa dificuldade, na verdade, eu apresentei uma nova forma, de fazer o, 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 o acabamento na pontinha, pra vocês, né, porque o que que acontece, eu percebo, que vocês ficam, às vezes, na dificuldade, assim, ah, será que eu faço acabamento, pelo lado direito, será que eu faço pelo lado avesso, né, então, vamos lá, vamos resolver isso, de uma vez por todas, aqui também, tá chovendo, sim, Nilze, é etamine, esse que eu tô te mostrando aqui, ó, é etamine, tá, é toalha de mesa, é um curso de toalha de mesa, e caminho de mesa, que eu tô, trabalhando, montando, pra que as pessoas, possam adquirir, eu já percebi, que vocês amam, né, toalha de mesa, então sim, é na etamine, mas você pode bordar, existem alguns tecidos, que são próprios, pra toalha de mesa, próprios, pra você bordar ponto de cruz, que ele vem uns quadrados, diferente assim, ó, e você pode usar, pra poder fazer essas figuras, que eu estou, desenhando pra vocês, então, dá pra, bordar muita coisa, né, você vai fazer uma toalha inteira, tem um cantinho, o que que acontece, por que que ocorre esse canto, gente, esse canto ocorre, por causa do encontro, aqui ó, aqui eu tô bordando, neste sentido, vamos, vamos pôr assim, ó, aqui eu tô bordando, neste sentido, aqui na lateral, eu não vou continuar, abordando assim, eu passo a bordar assim, então, o encontro das figuras, aqui no canto, forma, essa figura, diferente, né, que dá um canto, bem bacana, e isso, em todo gráfico, todo desenho, que você for fazer, e aí, como é que eu faço acabamento, no caso dos caminhos de mesa, das toalhas de mesa, gente, pelo lado direito do trabalho, todo o trabalho, que for aparecer, o avesso, que é o caso do caminho de mesa, toalha de mesa, toalha de banheiro, viróis, o viróis, ainda tem uma possibilidade, de você bordar, uma, uma parte assim, na etamina, né, uma tira bem longa, e depois você, costurar, no tecido, na vira ali, do viróis, né, aí tudo bem, mas sempre que você, for começar um bordado, raciocine, vai aparecer o avesso, eu tenho que fazer, o acabamento, pelo lado direito do trabalho, por que, erro? Eu vou contar pra vocês, do lado direito do trabalho, o ponto, é bem juntinho, um ao outro, e ele é bem, na horizontal, um ponto, fica do lado do outro, na horizontal, bem coladinho, um no outro, e o avesso não, é lá no avesso, que eu, mudo a minha agulha, de coluna, eu estou bordando, uma coluna, né, pra ficar aquele ponto retinho, lá no avesso, eu pego a minha agulha, e levo pra coluna do lado, aí o ponto, fica meio na diagonal, ele fica, um pouco atravessado, e isso faz com que, o avesso, tenha, algumas, aparência, né, aparece, aparece a etamine, olha só, a etamine, fica aparente, em alguns, esse aqui, eu não terminei de bordar, esse losango aqui, tá vendo, tem uns losangos aqui, ó, eu não terminei de bordar, esse aqui, então, o avesso fica aparente, tá vendo, e se você passa o fio, ali por debaixo, dos pontos, lá no avesso, vai aparecer, tanto na linha, quanto na lã, na linha, mais ainda, como resolver isso, rô, fazendo o acabamento, pelo lado direito, e como é que eu vou aprender, a fazer o acabamento, pelo lado direito, bom, aqui a gente mostra, pra vocês, a gente, eu faço as lives, os conteúdos gratuitos, eu procuro, assim, explicar tudo, eu não fico, segurando informação, não, gente, eu, eu, eu mostro tudo, pra vocês, né, eu ensino a bordar, o que que não é gratuito, meninas, os gráficos, porque aí, eles são exclusivos, das pessoas, das alunas, né, os gráficos são exclusivos, das alunas, os gráficos do clube do Bardiello, são exclusivos, do clube do Bardiello, os gráficos do bordando com a Rô, são exclusivos, do bordando com a Rô, e aí, eu vou fazendo, esses pequenos cursos, e os gráficos, são exclusivos, das alunas, tá, meninas, inclusive, quem não, quem é do clube, mas não tem o bordando com a Rô, não tem o mesmo gráfico, tá, justamente, porque eu respeito, a pessoa, que comprou, que adquiriu, né, mas tem os conteúdos gratuitos, e Rô, como é que eu faço, para ter, então, o conteúdo todo, para aprender a fazer peças, né, do início ao fim, pegar uma bolsa, do zero, e conseguir, não só abordar, mas montar toda a bolsa, fechar a bolsa, a minha bolsa, a Nazaré, tá falando, ótima ideia, qual que seria a ideia, deixa eu ver, deixa eu entender, mas você bordou com linha, ou lã, Sônia, esse aqui, eu bordei com linha, dois fios da linha Anne, por isso que tá gordinha, assim, tá parecendo que é lã, mas na Etamine, eu não bordo com lã, eu acho que a lã, ela é própria, mais prata, talagaça, prajuta, sabe, no tecido da Etamine, toalha de mesa, toalhinha, só linha, tá, aí a linha você vai usar, que melhor você gostar, oi, Rô, querida, eu estou, estou no supermercado assistindo, é isso aí, Neide, tem que ser, você passou bem, Neide, tá tranquilo? Ó, gente, eu tenho que contar pra vocês uma coisa, beleza, o Wesley, acabou de ser, ih, Wesley, não sei se podia falar, mas pode, né, o Wesley, acabou de ser papai pela segunda vez, olha, ele já tem o Davi, e agora, chegou mais um pequenino lá, olha, dá uma olhada no Instagram dele, pra vocês verem a foto, que gracinha, parabéns, Wesley, que Deus abençoe a sua casa, dê muita sabedoria a você, e a Andressa, pra criarem esses dois meninos, né, no mundo de hoje, as coisas que a gente tá vivendo, tem que ter muita sabedoria, pedir a Deus, todos os dias, que nos ensine, a ensinar esses pequenos, o caminho certo, né, o caminho do Senhor, como a palavra fala, ensina o caminho, em que deve, o menino deve andar, a criança deve andar, e ele jamais se desviará dele, é, vamos lá, a Nilce tá perguntando, Rô, será que a linha do amigurumi, dá certo? ela é excelente, Nilce, eu amo, a linha do amigurumi, pra bordar, sabe por quê? Ela é macia, vocês já perceberam, o brilho que a linha do amigurumi tem? Não é um brilho, brilho, né, como, essa almofada aqui, esse aqui é brilho, né, ó, essa aqui foi a almofada de dezembro, vocês estão lembrados? Ó, ficou maravilhosa, né, e isso é um brilho, um brilho mesmo, mas a linha amigurumi, ela tem umas, ela parece uma seda, ela tem um brilho sedoso, e, que a Anne, não tem, tá, então, assim, sempre, um fio, é melhor do que o outro, em alguma situação, por exemplo, amigurumi, você pode bordar com um fio só, que fica, ó, bacana, mas ela tem menos cores, infelizmente, a amigurumi, eles ainda não sacaram, que existe bordado de badelo, nós temos que avisar, para esse povo da amigurumi, para eles fazerem muitas cores, para a gente, então, a quantidade de cores, limita um pouco, quando a gente quer fazer, aquele bordado com muitas cores, mas dá para fazer, a Anne, tem muito mais cores, né, então, mas ela precisa, você precisa, ela não tem aquela, ela não é bonita, igual a amigurumi, aí você, quando você quer um bordado mais gordinho, tem que pôr dois fios, tá, agora, tem outras linhas também, que tem muitas cores, como a linha de meadas, vocês podem usar a linha de meadas, e colocar mais fios, mais do que dois, põe lá, três fios, quatro fios, até que chegue na consistência, na textura, né, naquele tex, que vocês querem bordar, ok, deixa eu ver, o que a Graça está falando, é verdade, essa almofada, essa almofada aqui, ficou linda mesmo, oi, ro, é a Maria Azélia, ô, Maria Azélia, conseguiu entrar, Maria Azélia falou que está, morando em um lugar, que não tem internet, eu fico sentindo falta, de algumas alunas, viu, sinto falta de vocês, mas a gente está sempre em contato, pelo WhatsApp, né, mas é bom ter vocês aqui, no Café com a Rô, porque aí a gente, às vezes, na meio da conversa aqui, vocês falam alguma coisa, que, eu tiro a dúvida de um, às vezes, a dúvida de uma, é a dúvida de muitas, né, então, Maria Azélia, você chegou agora, deixa eu te contar, nós estamos fazendo aí, eu estou providenciando um curso, de caminho de mesa, Maria Azélia, você vai ter que arrumar a sua internet, qualquer jeito, se puder assistir as aulas, olha aí, olha, que lindeza, Maria Azélia, esse foi o ponto que eu escolhi, para fazer a aula para vocês, agora é o seguinte, eu quero saber de vocês, uma coisa, ao redor deste caminho de mesa, eu vou precisar fazer um acabamento, vocês preferem, vocês vão colocar aqui no chat, para mim, tá, a Neide está falando, já estou bem, isso, eu fiz uma almofada, e fiquei feliz, porque o meu avesso, parece o direito, yes, esse é o nosso objetivo, fazer um avesso, que parece o lado direito, parece um outro bordado, né, no caso das lãs, então, fica bem próximo, eu já contei para vocês aqui, que uma fotógrafa, levou um caminho de mesa, meu para fazer, a nossa fotógrafa, né, a fotógrafa que faz a revista, ela levou um caminho de mesa, para fazer as fotos, e ela pôs o caminho na mesa dela, lá, assim, estava tão bem feito, que ela fez a foto, usando o lado do avesso, e eu só percebi, quando eu fui usar essa foto, ó, muito tempo depois, a Sônia está falando, o que eu perguntei, ficou sem resposta, Sônia, deixa eu ver o que você perguntou, bem, a etamine, na minha cidade, os buraquinhos são pequenos, é, mas, a etamine, os buraquinhos são pequenos mesmo, sabe, a etamine, gente, é para bordar com linha, olha o tamanhozinho, desses buraquinhos, olha, são pequeninos mesmo, tá, essa etamine aqui, é da Estilotex, tá, eu tenho dela aqui, o Bazar Bardiel tem, a Raquel vende, e eu gosto do tamanho do buraquinho dela, eu acho bem bacana, viu, é, eu não sei se tem alguma que o buraquinho é menorzinho, talvez tenha, né, às vezes depende da fábrica, né, procura para vocês verem na internet, vocês podem comprar com o Bazar Bardiel, pedir a Raquel que ela tem, a etamine, mas vocês podem também comprar por qualquer site que vocês quiserem, é só procurar, é, etamine da Estilotex, tá bom, os buraquinhos são bacanas, Sônia, bom, pessoal, é, o que que eu fiquei sem mostrar, hein, não, já mostrei para vocês, né, o canto de toalha, ah, o que eu ia falar é o seguinte, então, eu vou fazer um acabamento ao redor deste caminho de mesa, tá, eu sei que muitas de vocês preferem o acabamento em crochê, e muitas de vocês preferem o acabamento com renda, com tira bordada e tudo mais, então, eu quero que vocês, meninas, coloquem aí, tanto aqui no Instagram, quanto no, no chat aqui do YouTube, é, o que que vocês preferem, acabamento em biquinho de crochê, ah, eu tô deixando vocês escolherem, ou acabamento com renda, com renda, não, com tira bordada, né, porque aí a gente vai costurar a máquina, e aí, eu vou fazer a minha aula em cima disso daqui, tá, em cima da escolha de vocês, se vocês escolherem que eu faça o biquinho de crochê, eu faço o biquinho, se vocês escolherem que o acabamento seja com tira bordada, eu compro uma tira bordada bem bonita, e a gente faz a aula com acabamento fazendo a costura, tá bom? A Sônia tá falando beijos nos seus, amém. Então, já vou me despedindo de vocês, vou lá ficar com meu netinho, cuidar dele um pouquinho, ele tá meio jururu, meio dodói hoje, hoje ele dorme aqui comigo, eu vou beijar, abraçar muito, e sexta-feira, o meu gordinho chega, que é o gordinho lá de Araxá, a Nilce já tá falando, crochê, bem largo, ai meu braço, vou tecer crochê até, ao redor desse caminho de mesa todo, vamos ver, vamos ver a preferência da maioria, tá bom? Então, é isso meninas, vou ficar por aqui, então, hoje vocês aprenderam como fazer o acabamento, usando dois fios, né? Mas, no bordando com a Rô, vocês tem, um, aulas e aulas, completas, sobre como fazer o acabamento, pelo lado direito, pelo lado do avesso, tem uma aula, específica, somente sobre isso, tá? Ah, Rô, como é que eu faço, então, pra poder fazer parte do bordando com a Rô? A minha equipe vai colocar, aí, pra vocês, tanto no Instagram, quanto no YouTube, é, o link, pra vocês acessarem, e poderem adquirir o bordando com a Rô, aí, eu aguardo você, que ainda não é aluna, pra fazer parte do bordando com a Rô, lá no grupo das alunas, onde você vai poder tirar dúvida, conversar comigo, com as outras alunas, uma ajuda a outra, e o bordando com a Rô, você vai aprender a fazer todas essas peças que vocês viram aqui, né? Porque são muitos módulos, gente, olha, tem o módulo de almofadas, tem o módulo de tapete e jogos americanos, tem o módulo de bolsas, módulo de profissionalizante, tem o módulo de mandalas, só mandalas, onde eu ensino, inclusive, o macramê, tem o módulo, gente, de bolsas, novamente, que é um segundo módulo, pra fazer aquelas bolsas em pezinhas, durinhas, de festa, bem bonito mesmo, então, o bordando com a Rô, é um curso completo, você que ainda não faz parte, vem fazer parte com a gente, que eu sei que vocês vão amar, tá bom? Pessoal, até quarta-feira, então, eu aguardo vocês, na próxima quarta, no próximo Café com a Rô. Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu encerrar aqui. Tchau, meninas, até a próxima.